Hoje eles apresentam um novo quadro ao qual trago uma indicação de um mangá que talvez você não conheça e se for ler, tenho certeza que vai curtir bastante. Seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou André Fusari com mais um vídeo pra vocês. Estreando aqui um novo quadro, talvez bem interessante. Esse quadro vai ser semanal, então todos os dias de quinta-feira eu vou trazer esse quadro pra vocês. Mas é lógico, antes de eu falar, aproveita aí. Se é novo no canal, bem-vindo, se inscreve aí embaixo, inscrito Mangalático, manda um like e ajuda o canal. Nesse novo quadro, ao qual eu pego o mangá, nem tão conhecido, lançado aqui no Brasil, ou talvez já tenha sido lançado, mas é um mangá que muita gente talvez não conheça e apresento pra vocês. Então esse quadro vai ao ar toda quinta e vai se chamar Manga Quinta. Eu sou meio genial com nomes, né? Falar sério, não dá risada, foi o que eu consegui pensar. Vai ser o Manga Quinta, toda quinta-feira um mangá novo, trazendo aí. Vou tentar manter periodicamente novos vídeos de indicações pra vocês curtirem novas obras que talvez não conheçam. E o mangá que vai estrear nossa Manga Quinta é um seinen bem interessante, o melhor estilo. Persec, Claymore e agora também Goblinslayer. Se chama o Belblat de Shiono e Toroji, publicado desde 2005 e com 22 volumes já lançados. Existe um conto imperial que no ano de 3968, quando o Império de Sasslarden ainda estava em guerra com um poderoso inimigo chamado Wikistak. Tô falando o nome, mas eu não sei se é isso. O imperador enviou 14 jovens para a matança, entretanto não foram todos que completaram a sua jornada. Durante ela, três morreram e quatro traíram os seus companheiros. Os sete heróis que sobraram, detiveram e derrotaram os traidores e completaram assim a sua missão, impedindo a invasão do exército inimigo ao Império. Os sete homens então retornaram e foram recebidos como heróis, como salvadores, ganhando o título de os sete heróis. Enquanto o nome dos traidores foi para sempre manchado com o título de As Lanças da Traição. Então, eles ganharam esse nome por ter traído o grupo. Essa história, porém, pode ser simplesmente uma fábula. Ninguém sabe se é verdade ou não. Os sete heróis, na verdade, foram covardes que após ver o poder do inimigo fugiram. Enquanto corriam de volta para casa, foram os lanças da traição. Aqueles de fato que bravamente detiveram e continuaram ali para completar a sua missão. Entretanto, estes mesmos, após completarem essa missão tão árdua, na volta para casa foram encurralados e assassinados pelos desertores covardes que dessa forma tiraram a honra e glória daqueles que completaram a missão. Sem saber deste grupo traidor, um deles sobreviveu. Seu nome era Askerite. Enquanto ele esperava sua morte, sua vida foi salva ao consumir o corpo de uma fada, tornando ele um híbrido. E agora, 20 anos depois de toda essa tragédia, dessa guerra, Askerite, após renascer, tomando o nome de Kaisel, retorna ao Império para saciar a sua vingança contra aqueles que traíram ele e seus amigos. Ao mesmo tempo que vem uma nova palavra de uma nova profecia, proclamando que o herói irá vir da fronteira para impedir a misteriosa mortal catástrofe que se aproxima. Com o passar do tempo, para mim, heróis perfeitos e nobres começam a ficar um tanto chatos. Depois de um tempo, eu descobri que na verdade eu gosto de heróis moralmente ambíguos. Personagens com falhas e fraquezas são muito mais interessantes do que personagens perfeitos. E Askerite está definitivamente neste último grupo. Às vezes ele vai salvar completos estranhos e colocar a sua vida em perigo para ajudar as pessoas que ele mal conhece, mas também está disposto a desestabilizar um país inteiro apenas para se vingar. E isso torna as coisas bem interessantes do ponto de vista desse personagem. Sabemos que a coisa mais importante para uma história é uma boa execução. Uma das coisas que essa história faz, incrivelmente, é tecer toda a história de como as coisas vieram a ser como estão agora. Não há nenhum depósito gigante de informações na forma de narrativas longas e chatas, ou capítulos de flashbacks sem fim contando a história. Em vez disso, os detalhes importantes são apresentados em flashbacks, em anedotas bem breves, bem curtas, quando for relevante para o enredo, claro. Muitos personagens aparecem e todos são bem desenvolvidos, tornando cada um desses novos personagens altamente vinculáveis ao seu apego. E o que está passando? O que está passando? Ele gosta? Olha só! A arte de Ubel Blatt é de encher os olhos, o que eleva o nível da obra com força suficiente para estar no meio das obras do mesmo tempo. Acredito que um dos requisitos básicos para se desenhar um bom seinen medieval é desenhar bem, e aqui temos um patamar interessante alcançado por esse autor. Então, se você gosta da violência presente nas páginas medievais de Berserk, Claymore, Goblinslayer, um seinen de qualidade, Ubel Blatt com certeza vai ser uma ótima indicação para você estar lendo. Dá um confere, 22 volumes já lançados. Logo, logo, essa obra pode desembarcar aqui no Brasil. Eu acredito que tem boas chances. Teve uma venda incrível lá na França, se não me engano chegou a ficar lá nos top 5 de vendas na França quando foi lançado, já saiu nos Estados Unidos. E provavelmente logo deve estar desembarcando aqui. Tivemos bons seinen medievais como Vinland, temos o próprio Berserk, Claymore. Acredito que Goblinslayer deve estar nesse patamar logo, mas deve estar chegando para a gente. E o Belblatt também vai entrar nesse seleto grupo de mangás medievais seinen lançado aqui no Brasil. E você já leu o Belblatt? O que você achou? Se não leu, vai lá correndo, lê e volta aqui para me falar se gostou dessa indicação. Se ligue em toda quinta, mangás novos que talvez você não conheça para você iniciar sua leitura. Quem sabe ler aí no final de semana. Se você tem algum mangá que curte e que muita gente não conhece, pode deixar nos comentários que eu vou anotar e vou colocando aqui na Manga Quinta. Olha o nome que eu fui inventando. Vou colocar aqui na Manga Quinta essas novas indicações. Tentarei manter periódico, vou tentar. Meu tempo é muito corrido, mas provavelmente vai ser isso daí. Marca na sua agendinha que toda quinta um manga novo para você conferir. E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado da Manga Quinta. Se gostou, deixa o like, compartilha com os amigos. Não esquece de deixar nos comentários novas obras para eu fazer os vídeos. E dizer se gostou ou não dessa indicação. Mas é isso por enquanto, valeu por assistirem mais uma vez. Até o próximo vídeo e fui.